Pó de arroz É veiadão outra vez É como enfeitar um embrulho Arroz com um gorgulho Talvez Pó de arroz No teu arrozão Esse pó que é fatal És a tal que me encanta Com pó e arroz Não faz nenhum mal É veiadão Integral Infernal Quando chegas com Todo o teu arroz Todo o teu arroz Pó de arroz Pó de arroz Tens hoje só para mim Pós-te a perli e pimpim És um arroz Desse-se pode ser Um canto de sereia Sereia tua teia E tu serás meu alcox Mas quando te vais alindar A lindada Vens dar no arroz Pó de arroz Pó de arroz Pó de arroz Do teu arroz Do teu arroz Esse pó que é fatal És a tal que me encanta Com pó de arroz Não faz nenhum mal Não faz nenhum mal É de arroz Integral Infernal Quando chegas Com todo o teu arroz Todo o teu arroz Pó 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 de arroz Do teu arroz Esse pó que é fatal É de arroz És a tal que me encanta Com pó Pó De arroz Não faz nenhum mal É de arroz Integral Infernal Quando chegas Com pó Pó De arroz Pó De arroz Pó De arroz Pó De arroz Pó É o pó de arroz É o pó 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 Obrigado.